dica para limpar o exaustor da cozinha rapidinho sem muito gastar aproveita uma panela que está fervendo água fervendo ou se você está cozinhando alguma coisa deixe o exaustor desligado alguns minutos eu vou acender aqui para vocês verem melhor ele está bem sujinho de gordura então você vem com um pano ou com a toalha de papel e vai passando vai limpando tirando toda a gordura sem nenhum esforço vou mostrar para vocês como ele vai ficar limpinho olhem só toda a gordura acumulada aqui sai rapidinho sem nenhum esforço e sem gastar produtos químicos sem usar nada apenas ou uma toalha de papel ou do tecido como vocês preferirem mas podem ter certeza toda gordura sai como um passo de mágica aqui você não precisa fazer tirar as peças de uma a uma é simplesmente todas as vezes que você começar a cozinhar se você percebe que ele está com muita gordura ou poeira acumulada é simplesmente passar um pedaço de papel toalha aproveitando o vapor da comida que você está fazendo e com cuidado claro para não cair dentro e ele fica limpinho está vendo está brilhando de novo acabou gordura em poucos minutos o exaustor está completamente limpo livre de gordura limpo limpo veja só não sai mais nada tirei toda gordura em apenas alguns minutinhos com papel toalha e um vapor da panela e uma proteção também para o meio ambiente porque você não vai usar nenhum produto químico para limpar o seu exaustor e vai deixá-lo assim novamente brilhando quando essa está investido